Boa tarde galera, cantar mais um todo aqui pra vocês Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva aí pra ajudar os vaqueiros do sertão E é mais ou menos assim Meu jipão velho remendado De tanto eu correr rasgo Me faz voltar o passado Nos tempos do meu avô Em noventa e oito anos Veio o cristão desumano Levou, me deixou em pânico Sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor Daquele velho jipão E um vaqueiro sem pudor Me fez essa traição Usar outro não tem jeito Me sinto insatisfeito Porque veio um mau sujeito Levou meu jipão de cor Meus olhos são rio de choro No meio da rapaziada Fico olhando meus colegas Entrar na mata fechada E o consolo que me resta Quebra meu chapéu na testa Fica bebendo nas festas De guarda, peito e perneira E eu peço a classe vaqueira Que brinque sem desaforo Não inveia os seus colegas Quando ele pega o touro São palavras de Zedinga Que se afastou da catinga Porque levado a míngua Seu jipão velho de cor Show, gato! Valeu aí, galera!